Música E pergunça de cascudo Quero mostrar para a galera Aí galera, sabe o nome dessa bicuda aqui Fala aí nos comentários Fala galera do canal Pesca e Arte e Tutoriais Primeira pescaria na praia Nós estamos aqui diretamente da praia do Curulipe e Leos Como vocês podem ver, isso aqui a maré baixou Os peixes ficou todos presos aqui Aqui, olha Eu coloquei a rede ali, vocês pensam? Não pode ficar lá para você me pegar? Eu coloquei a rede ali Agora eu vou jogar a tarrafa aqui lá para cá Porque elas estão tudo presas aqui dentro Já pegamos já alguns peixes E daqui a pouco eu vou entrar para vocês Com que tarrafa você está pescando hoje? Estou pescando com uma tarrafa piabeira Para ver se pega os peixes pequenos Não, não pegamos isso aqui É isso aí Eu não vou pegar os peixes aí fucking Eu tenhomışes são nepos Vem um sirizinho Olha o tamanho Só que eu não vou pegar não Baixa a câmera e mostra pra galera Olha a pressa E pegamos mais outro peixinho aqui Quem sabe o nome Deixa aí na Na descrição Vamos soltar a câmera pequena Olha a pressa Vamos fazer um banho Pegou a tubicuta daquela, Glória É de outras peças, essa aqui, ó Vamos fazer um frito, galera Infelizmente, não estamos pegando peixe grande, né? Mais outra A galera vai fazer um frito Olha, pulou ali, ó É, está tudo preso Está tudo preso Está tudo preso Está pequeno aqui, o outro Não está pequeno Que pequeno aqui, isso é A gente viu um caranguejão ali Aquele bicho ali, como tudo Quem pegou? Quem pegou um caranguejão aqui? Ah, era aquele que você estava filmando baixo Só que ele soltou Solta os filhotes Não sei dizer se cresce esse peixe Parece sardinha, mas acho que não é não Isso aqui eu conheci Lapa aqui não é Não Deve ter algum grande dentro, né? Olha o caranguejinho Olha o caranguejinho Olha o caranguejinho Olha que bonitinho Soltar Isso aqui eu acho que é um papa terra Vou soltar porque é pilhote Olha o outro aqui, ó Mas tem, viu? Está tudo preso aqui dentro Tem uns grandão Olha aqui Ah, o caranguejo É o siri Siri, cara Siri caspudo E ele está com alguma coisa na boca aí Ah, não, é que ele só está com uma presa Ele está sem a outra, eu acho Ó, foi lá Aqui, meu irmão Isso aqui, ó Só caiu pra cima da rede, ó As bichas são espertas demais Agora vamos tirar A rede pra ver se Pegou três com essas? Quatro Ele pegou um siri cascudo Para mostrar pra galera Ai, galera Sabe o nome dessa bicuda aqui, ó Fala aí nos comentários Olha Não, essa aqui é diferente do peixe espada Olha isso aqui Olha que peixe bonita, ó Isso aí é copo Pegou um siri cascudo aí, ó O siri gate Pode não, mano Esse grande está novinho Muito pequeno Novinho Bora lá, seu Vai lá partir O bicho bonito da festa Esse aqui quase escapa Esse está grandão, viu? Não malhou na malha, não Tem um peixinho ali também Olha aí, galerinha Merece o like aí, ó Uma pescariazinha rápida aqui na praia Ali na frente Um lugarzinho Depois vai jogar a tarrafa lá O que vocês acham? O que vocês acham? De lá nós já estamos indo embora Aí, galera Mais uma Olha só a boca do jacaré Bota os dedos aí Bota os dedos aí Bota os dedos aí Bota o seu dedo aí, Liga Eu estou é com muita sede Vocês imaginam Hum, é também Você estava perto Eu sou capaz de tomar um Alguinho de coco ali agora Chegar lá em casa É que a gente não Tá pequeno Tá pequeno, mas eu vou levar pra fazer o frito Que já morreu, ó Morreu na malha Galerinha, vamos estar mudando de lugar Daqui a pouco a gente volta